Isso aqui é pintor, maluco! Olha a perninha, a perninha! É, Calvin Klein, meu pintor é de luxo! É pintor de luxo, rapaz! O cara é profissa! Olha lá! Isso aqui é pintor! O legal é o pezinho! O profissional Carlinhos está ensinando a pintar. Só que eu estou querendo agora aprender a dança da pistola dele, que é o gesto da bonejo da... E a coetinha, alguém está aparecendo! Calvin Klein! E a mão? E a mão? E a mão?